Eu posso? Tá ali ele, vinha ali. Aonde? Tá ali, ó, vinha ali ele. Vai matar ele agora? Como é que eu mato seu ovelho? Eu não tô vendo nada. Tá vendo ele? Eu mato ele aí, tá? Mato ele. Matou ele. Não mato o bicho não. Tá aí. Entrou. Tá aí ele. Mata não. Mato, corre, jantinho, corre. Pô, jantinho. Tá aí. Não. Mato, deixa de ferro. Me ajuda, Mato. Tá aí ele, ó. Ele tá ferido o bichinho. Tá aí, ele tá privado. Mata o bichinho, é bom. Tadinho. Tadinho. Tô. Tô. E aí. A gente schall ri. E a gente hoje os garrafos. Tadinho.